Que nome será? Eu não sei. Eu só sei que o PT vai estar unido para indicar um nome para aliança. Quem vai ser o nome é outra história, nós estamos discutindo, não precisa pressa. Quem anda rápido come cru. Em política, paciência, o diálogo é sempre marcas que precisam ser sempre pautadas. O que importa é que nós vamos construir a nossa unidade interna, são todos bons nomes e ao final tem que ter um nome que unifica o PT e que unifica a aliança. Porque também o PT sair isolado não é o melhor caminho para nós. O nome para a unidade e o nome para manter a aliança. A saída da secretária Patrícia do governo municipal como PMDBista, uma vez que o PMDB já declarou que o nome do presidente da AMC, Fernando Bizerro, não é da cota dele. Arrefece esse vínculo do PMDB com o PT no município? Eu não sei as razões, mas eu fiquei até preocupado. Realmente eu fiquei. Com a saída da secretária Patrícia. Primeiro pelos relevantes vícios que ela prestou à nossa administração, a cidade de Fortaleza, uma secretária eficiente, competente. Claro que ela é candidata, pré-candidata a prefeita de Itauá, mas eu achava que ela ia deixar só lá para o final de maio. Ela antecipou essa saída e eu acredito que os projetos tocados por ela serão todos encaminhados e não sofrerá nenhum atraso. Isso é que importa. Sobre a aliança, o que o PT está fazendo é discutindo com o PMDB, com o PSB, se vai ou não ter aliança. Isso depende do processo. O esforço nosso da direção nacional é para manter a aliança.